Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, é com grande alegria que mais uma vez retornamos aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, através do programa Evangelho e Vida. Eu me chamo Henrique Parente e como acabei de falar, é com imensa alegria que nos encontramos mais uma vez para falar das coisas mais importantes da nossa vida, que são os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, esse homem extraordinário que esteve entre nós fisicamente, corporalmente, há mais ou menos dois mil anos atrás e modificou completamente a nossa visão a respeito da vida, das relações entre as pessoas e da relação com o próprio Criador. que até então o homem compreendia o ser Criador como uma figura muito distante, em que a gente não tinha acesso direto a não ser através de certas pessoas. E o olhar que o homem tinha a respeito de si mesmo e de Deus era como se o homem fosse uma criação distante, uma criatura, algo que Deus criou mas que não tivesse nenhum vínculo afetivo mais profundo, mais próximo. E Jesus, ele mudou essa visão, nos mostrou uma relação mais afetiva, mais próxima, disse para todos que Deus é Pai e Criador de todos nós e nesse sentido nos aproximou afetivamente não só do Criador, mas também uns dos outros, porque neste sentido todos verdadeiramente somos irmãos. Então é sempre mesmo com muita alegria e gratidão pela oportunidade a reflexão a respeito dos ensinamentos de Jesus, que não são uma, ou melhor, não tem um conteúdo com o propósito de tornar o homem vinculado a uma crença em particular como se fosse um ato mágico, mas sim auxiliar o homem a compreender a sua natureza e a sua relação com o Criador e a sua relação com todos os seres da natureza, porque esses todos, além do próprio homem, fazem parte da natureza, da vida que existe dentro de cada um de nós. Então é sempre com muita alegria mesmo que esses ensinamentos venham ao encontro das nossas necessidades. E o ponto de estudo de hoje consta no capítulo 27, o penúltimo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Pedir e Obtereis, onde Kardec desenvolve uns temas para auxiliar a gente nesse processo, afinal, a doutrina espírita, ela vem tornar, melhora a compreensão a respeito de certas passagens do Evangelho. Esse é o objetivo do Espiritismo, dentre outros, falar das coisas que antes não poderíamos compreender e revelar novas leis que envolvem a vida do homem e a vida das relações. Então, nesse capítulo, Pedir e Obtereis, encontramos aqui, inicialmente, um texto bíblico que Kardec chamou de Condições da Prece. E quando orais, não há vez de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe opeçais. Isso está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E numa outra passagem, agora de Marcos, capítulo 11, versículo 24, está o seguinte. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedir desorando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederá. E para esta passagem, Kardec chamou de eficácia da prece. Aquela situação de pedir e obtereis. Crede que haveis de ter, e que assim vos sucederá, diz o texto bíblico. Interessante, né, meus irmãos? Interessante essa passagem que obriga a gente a refletir num sentido mais profundo e ter o cuidado de não permanecer na letra. Como disse certa vez Paulo de Tarso, que a letra mata, mas o espírito vivifica. É preciso compreender o símbolo que consta na letra, mas o simbolizado espiritual que está por trás, né? Como assim podemos dizer. E neste sentido, o codificador faz os seguintes comentários, para iniciar aqui a nossa reflexão. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular, segundo os caprichos de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse. A vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou noutro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que, nem por isso, destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Seria ilógico concluir-se desta máxima Aquilo que pedir, diz pela prece, vos será dado Que basta pedir para obter e injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém Assim, procede o pai prudente que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial O homem, geralmente, só vê o presente Mas, se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura Deus o deixará sofrer Como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo Até aqui, né? A gente tem material para a nossa reflexão, amigo ouvinte Primeiro, a circunstância de que existe a crença em muitas pessoas de que a oração, a prece, seria algo quase que inútil Porque todas as coisas da vida se encontram determinadas Aquela famosa situação do destino, né? Aquilo que está escrito vai acontecer exatamente assim E nada muda, nada E a gente começa a perceber que as coisas não funcionam assim Primeiro porque nós não somos robôs Não existe uma programação determinada no sentido absoluto A gente aprende, tem aprendido que existe um gênero de situações em que temos necessidade de passar É uma representação do processo de evolução na vida de cada um de nós A gente entende que existem provas Que existem expiações Que são frutos de erros cometidos E que as provas têm uma função de nos tornar mais hábeis Mais amadurecidos Neste sentido, a própria expiação Ela também tem um caráter provacional Porque ela, apesar de estar vinculada a uma necessidade de reparação Por um erro cometido no passado Ela também é uma prova Porque quando a gente consegue superar A gente fortalece Esse conteúdo dentro de nós Para cada vez menos errar Naquelas circunstâncias Até chegar o dia Onde não cometeremos mais erros Naquela circunstância específica E aí verdadeiramente Nos tornaremos Mais maduros a respeito De um tema ou de outro Porque são muitas facetas Na nossa vida Na nossa existência Tornar-se um espírito Consciente da sua natureza divina É uma obra de muitos e muitos séculos E como a oração É importante Nesta circunstância No livro dos espíritos Na questão 659 Que fala especificamente Da prece Kardec perguntou Qual o caráter geral da prece E os espíritos responderam A prece é um ato de adoração Fazer preces a Deus É pensar nele Aproximar-se dele Por si em comunicação com ele Pela prece Podemos fazer três coisas Louvar Pedir E agradecer É uma relação Direta Objetiva Que nos aproxima Do nosso Criador Nosso Pai Nos tornamos humildes Neste momento Compreendemos Que necessitamos dele Da sua ação Do seu apoio E Neste sentido E o cuidado Que devemos ter Aí é a segunda situação Que propõe o texto Que acabamos de ler também No Evangelho segundo o Espiritismo De achar Que vamos pedir também Qualquer coisa E isso nos será dado E aí seria A situação Da interpretação Literal Do pedir E obterês Então O que é que a gente Poderia E deveria obter No sentido Da prece Da oração Quando nós dirigimos O nosso pensamento A Deus Ou ao nosso Anjo da guarda Nosso espírito Protetor Mas enfim Acima de tudo A figura divina E do nosso Mestre Jesus Que representam A perfeição Deus O nosso Criador A perfeição absoluta O ser incriado Onde a gente Percebe a existência Do universo Que não poderia ter sido Criado por qualquer pessoa E a gente percebe Através dos efeitos Como ensinam Os espíritos E Allan Kardec Os efeitos São inteligentes Então denotam Para nós Que há Uma inteligência Por trás Uma causa Primeira De todas as coisas E essa causa É soberanamente Inteligente E por aí vai E Jesus Que é o ser Criado Como nós Mas que alcançou A perfeição Através da evolução Através do amadurecimento E alcança A chamada Perfeição Relativa Aos seres criados É aquela Onde o ser Atinge a perfeição E se identifica Com o próprio Criador Daí Jesus dizer Algumas vezes Eu e o Pai Somos um Ou seja Estamos em união Estamos em comunhão Eu compreendo O seu pensamento Como se dissesse Eu vejo Deus Face a face E através Dessa relação E da própria experiência As atitudes Dele se tornam Perfeitas Porque está Integrado Estão integradas A presença E a ação divina De forma direta Sem intermediários Entre Deus e Jesus Não há mediunidade Nesse sentido Há uma ação direta Dele com o próprio Criador E cabe a nós Aprender com tudo isso Amigo ouvinte E tentar tirar O necessário Para que a gente Estabeleça uma relação Através da prece Da oração Com Deus Que seja realmente Uma relação Que promova em nós Um sentido Mais profundo Mais direto E objetivo Para as coisas Que são necessárias Ao bem das nossas vidas E aí é que vem O nosso trabalho Quando a gente Reflete através Através De pensamentos Como esse Ou seja De ensinamentos Como esses Para a nossa existência Diz aqui A continuidade Do texto Do Evangelho Segundo o Espiritismo O que Deus Lhe considerar Se pedir Com confiança É a coragem A paciência E a resignação E o que ainda Lhe considerar São os meios De se livrar Das dificuldades Com a ajuda Com a ajuda Das ideias Que lhe serão Sugeridas Pelos bons Espíritos De maneira Que lhe restará O mérito Vejam A diferença De como a gente Deveria proceder Na relação Com o Criador Para que através Dessa relação Possamos obter Realmente Aquilo que É necessário Para a nossa existência Para o nosso Bem maior Sem afetar Logicamente Os acontecimentos Da vida Como o próprio Texto Nos ensina E nos orienta Mais a frente Nesse Capítulo 27 Pedir Obterês Na parte Das instruções Dos espíritos Uma comunicação De um espírito Chamado Monod Foi recebida Em 1862 Na cidade De Bordeaux Na França Diz esse Espírito Vossa prece Deve encerrar O pedido Das graças De que necessitais Mas de que necessitais Realmente Inútil Portanto Pedir ao Senhor Que abrevie As vossas provas O que vos O que vos E que vos dê Perdão Alegrias e riquezas Pedire antes Os bens Mais preciosos Da paciência Da resignação E da fé Evitai dizer Como o fazem Muitos Dentre vós Não vale a pena Orar Porque Deus Não me atende O que pedis A Deus A maioria Das vezes Já vos Lembrastes De pedir A vossa Melhoria Moral Oh não Tão poucas Vezes O que vos Lembrais De pedir É o sucesso Para os vossos Empreendimentos Terrenos Depois exclamais Deus Não se preocupa Conosco Se o fizesse Não haveria Tantas injustiças Insensatos Ingratos Se mergulhasses No fundo Da vossa Consciência Quase sempre Ali encontrarias O motivo Dos males De que vos Queixais Pedir Pois Antes de tudo Para vos Tornares melhores E vereis Que torrentes De graças E consolações Se derramarão Sobre vós Não é um ato De amor Para Com o senhor Assistir Dos vossos irmãos Numa necessidade Qualquer Moral Ou física Não é um ato De reconhecimento Elevação Do vosso Pensamento A ele Quando uma felicidade Vos chega Quando evitais Um acidente Ou mesmo Quando uma simples Contrariedade Vos aflora a alma E dizeis mentalmente Seja bendito Senhor Não é um ato De contrição Quando sentis Que falistes Serdes humilde Para o supremo juiz Mesmo que seja Num rápido pensamento Perdoai-me Deus meu Porque pequei Por orgulho E egoísmo Ou por falta De caridade Dá-me a força De não Tornar a falir E a coragem De reparar A minha falta E assim Por diante Percebemos No caráter Disso tudo A importância Da qualidade Do que estamos Produzindo Como diz lá O livro Dos espíritos As três coisas Que envolvem O caráter Da prece Louvar Pedir E agradecer Isso é um resumo De todo o processo Onde a gente Reconhece Através de louvor A presença E a grandeza Do nosso pai Criador É um reconhecimento Isso O pedido A famosa Petição Onde a gente Ali vai formular Aquilo que a gente Entende que necessita Para poder dar continuidade A nossa existência E que seja Permeada De gratidão Mesmo diante Das dificuldades Que atravessamos Muitas vezes E para muitas pessoas Dificuldades Árduas Que envolvem Grandes dores Morais Ou físicas Mas ainda assim Por perceber E entender A grandeza Que a vida tem Nas nossas existências E da importância De estarmos aqui Encarnados Neste momento Sabendo que existe A oportunidade De outras reencarnações Porque o propósito É despertar em nós A natureza divina Então nos preenchemos De gratidão Neste sentido E por último O agradecimento Que envolve Este processo Que acabamos de citar Da gratidão Mas é formulando O sentido Dessa gratidão Através da oração Nas nossas palavras É aquele obrigado É aquele obrigado Sincero Aquele obrigado Que Ele é compreendido Por essas razões Muitas Que acabamos de citar Há pouco Da importância Que a vida tem Do valor Que ela tem Em nossas existências Enfim Amigo ouvinte É A oração A prece Quando pensamos lá No pedir E obtereis É neste sentido É as forças Necessárias Para que passemos Pelas dificuldades É E não nos sentirmos É Ingratos Ou Permeados De um De um sofrimento Que promove Ou vem a promover Em nós Amargura E pouco a pouco Vamos Ou podemos Nos tornar Pessoas É Tremendamente Tristes É Nos sentindo É Pessoas Assim Que passamos Por dificuldades Sem que aquilo Tenha sentido Como se Tivéssemos Sendo atacados Né Pela sorte E etc Quando em realidade Nós somos Os construtores Da nossa própria felicidade Os construtores Né Do futuro Em que estaremos lá Porque nós somos Imortais Então Quando pensamos Na vida Hoje Temos uma existência Com este Ou com aquele nome Nesta Ou naquela situação Financeira E assim por diante Mas no futuro Continuaremos A ter isso Também Tendo oportunidades Outras Porque o processo De desenvolvimento É ininterrupto Nós evoluímos Aqui no No planeta Nesse planeta Que nos envolve Que é a nossa casa E continuamos No processo De evolução Também na vida Futura Ou seja Na vida espiritual Ali a gente Ali a gente vai avaliar O peso Das Das responsabilidades Dos atos Das escolhas Mas não no sentido De nos sentirmos Completamente falidos Como se não tivesse Como se não tivesse jeito Pode existir Até uma falência Comportamental Mas Isso vai poder Ser recomeçado Pois O objetivo É A natureza Divina Que cresce A cada dia Em nossas almas Em nossos corações Aí a gente lembra De Jesus Dizendo Que em nosso coração Que encontramos Verdadeiros tesouros Como também Coisas que não são Muito boas Que é preciso Limpar isso aí Limpar a alma humana Para alcançar Os destinos Que todos nós Um dia Todos Iremos alcançar Pois o próprio Jesus Disse que Nenhuma das ovelhas Que o Pai Lhe confiou Iria se perder Que lhe conhecia Todas Pelo nome Isso é uma relação De afetividade Tão profunda Nos dá uma sensação Né De proximidade Do nosso mestre E de Deus Tão grande Que Mesmo neste momento Com todas as dificuldades Podemos nos sentir Verdadeiramente Felizes Amigo ouvinte Vamos ficando por aqui Mais uma vez Agradecidos pela oportunidade E que Possamos estar Novamente No outro momento Falando destas coisas Que são Das mais importantes Da nossa vida Da nossa existência Que nos tornará Nos fará Cada vez mais livres À medida Que possamos introduzir Que possamos introduzir Esse conhecimento Essa verdade Em nossos corações Por isso Ela nos faz livres Livres Verdadeiramente Para voar Simbolicamente falando Muito obrigado Muita paz a todos E até a próxima A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Evangelho e Vida Que só A Rádio Rio de Janeiro Tchau.